É a vida quem guarda a surpresa 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 Nem sempre a surpresa é boa Mas nunca pense em desistir Você é capoeira de guia Ela vai te mostrar por onde É de iá, de iô, de iô É a vida quem guarda a surpresa 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 É a vida quem guarda a surpresa